Item de número 9, é o processo 48.500.0026.95.2016.25. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Cooperativa de Prestação de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica, senador Esteve Júnior Serege, em face da resolução homologatória número 2.144 de 2016, que homologou a revisão tarifária periódica da recorrente e deu outras providências. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Na 36ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria, realizada em 27 de setembro de 2016, a diretoria colegiada aprovou o resultado da revisão tarifária periódica, em vigor desde 30 de setembro de 2016, da Cooperativa de Prestação de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica, senador Esteve Júnior Serege, objeto da resolução homologatória número 2.144 de 27 de setembro de 2016. Por moído ofício 184, protocolizado tempestivamente em 6 de outubro de 2016, a permissionária apresentou o pedido de reconsideração contra a resolução que homologou o resultado de sua revisão tarifária. Posteriormente, por meio do ofício número 184A, a Serege complementou o seu pleito. Na sessão do sorteio público ordinário, realizada em 17 de outubro, o recurso foi a mim sorteado. Em 8 de dezembro, a superintendência de gestão tarifária me pediu de emitir nota técnica, dando o seu parecer sobre o pleito, o relatório. A procuradora já se manifestou também. Trata-se da análise do pedido de reconsideração interposto pela Serege, em face da resolução homologatória 2.144, que homologou a revisão tarifária periódica da permissionária. A empresa interpôs o presente pedido de reconsideração a fim de que seja retificado o valor da parcela B, bem como para que as tarifas de fornecimento para o período de 30 de setembro de 2016 a 29 de setembro de 2017 sejam estabelecidas com base na metodologia utilizada no processo de reajuste tarifário de 2015. Em relação ao primeiro pedido, em 29 de agosto de 2016, a Serege apresentou a NEO um pleito de parcela B no valor de R$ 11.200.000,00. Posteriormente, em virtude de ter sido constatado que o valor pleiteado não seria suficiente para a gestão da cooperativa, no período de 30 de setembro a 29 de setembro de 2017, de setembro de 2016 a setembro de 2017, foi realizada uma nova reunião de conselho de administração, cuja ato é com solicitação de retificação do valor pleiteado da ordem de R$ 12.805.000,00. Bem como o relatório fundamentado dos valores pleiteados foram encaminhados a ANEL em 16 e 19 de setembro de 2016. Em razão de não atendimento da retificação do pleito da parcela B durante o processo de revisão tarifária, aprovada em 27 de setembro, a Serege interpôs-lo de reconsideração. Argumenta que no processo de revisão o valor destinado à parcela B seria insuficiente para a gestão da permissionária. Aduz também que para a confecção do pleito, o cálculo originalmente realizado e apresentado a ANEL seria fruto de uma simulação equivocada. Acrescenta ainda que o prazo para a elaboração do pleito da parcela B foi muito exíguo, cinco dias após a disponibilização da resolução que homologou as tarifas de suprimento da Selesc. Na análise do pedido de reconsideração, a SGT entendeu que o novo pleito de parcela B não foi acatado, não deveria ser acatado, haja visto o prazo exíguo para concluir a instrução do processo, o qual deve ser encaminhado com a incidência mínima de 30 dias. Ademais, não haveria razões para que as novas tarifas de suprimento da Selesc tenham efeito direto na definição dos custos operacionais da Serege. Sendo assim, a SGT recomenda não acatar o pedido de reconsideração. data vênia, considerando a incipiente aplicação na resolução normativa 704, a qual define nova metodologia e procedimento a serem utilizados no reajuste tarifário anual e revisão tarifária periódica das permissionárias e aprova a minuta de termo aditivo do contrato de permissão assinado pela Serege em 18 de julho de 2016, entendo que merece ser acolhido o pleito da requerente, no sentido de reconhecer o valor da parcela B equivalente a 12.805 mil reais, que deveria, portanto, ser considerado no próximo processo tarifário. Ainda esclarece-se que o valor requerido pela empresa está acuendo o limite fixado no submódulo 8.4 do PRORET de 16.389.237 reais para essa com ser permissionária. A gente mudou a metodologia e a parcela B passa a ser solicitada pela permissionária, com certa liberdade, só tendo um cap limitador superior. Então, ela poderia ter pedido 12.800, ela ainda está dentro do limite. E, conforme determina o submódulo 8.4, a permissionária deve dar publicidade ao pleito a todos os seus consumidores e, havendo constatação por parte de qualquer consumidor acerca dos valores encaminhados, deverá informar a ANEL. Este importante regramento permite aos consumidores não cooperados atendidos pela missionária que não possuem poder de decisão no pleito da cooperativa, que se manifeste sobre eventuais abusos dessas. Então, aqui, basicamente, é a primeira vez que a gente aplica a metodologia. Não tem uma relação direta, mas tem uma relação indireta. Para você poder justificar perante os seus cooperados um valor de tarifa, é importante ter uma comparação. É claro que no custo administrativo não tem, mas esse custo é uma componente da tarifa final da SEREG. Então, ela ficou no limite ainda inferior, talvez ainda no esforço, de eficiência para também ter uma tarifa atrativa. Então, eu acho que, primeira vez, o prazo, de fato, foi curto. Acho que merece dar provimento. Em relação à estrutura tarifária, a SEREG alega que as tarifas de fornecimento para o período de 30 de setembro de 2016 a 29 de setembro de 2017 deveriam ser estabelecidas com base na metodologia utilizada no processo do reajuste tarifário de 2015, sobre o argumento de que, da forma como está, as tarifas do subgrupo A4, ouro sazonal verde, resultam em relação ponta-fora-de-ponto de 23,34 vezes, fato que contribuiria para incentivar a utilização de motogeradores em horários de ponto. Ao analisar o pedido de reconsideração da SEREG, a SEREG esclareceu que, nos processos de revisão tarifária, são calculadas as tarifas de referência que determinam a relatividade das tarifas entre as diversas modalidades e subgrupos tarifários. Nos casos dos permissionários, esse cálculo segue a metodologia contida no PRO-RETE, no sessão 8.3, que estabelece que a permissionária pode optar por seguir a estrutura tarifária da principal supridora ou solicitar que sejam aplicados os procedimentos constantes no submódulo 7.2 do PRO-RETE. Estou estabelecido ainda que, caso a permissionária não se manifesta a respeito, seriam adotadas as tarifas da base econômica da principal supridora como sua tarifa de referência. Sobre essa metodologia, a SGT esclarece que o contexto da nova metodologia de obtenção da receita de permissionário estão ocorrendo algumas mudanças significativas na estrutura tarifária, tais como no agrupamento de custos de transporte, fio A e fio B, em um único componente tarifário, na utilização do mesmo critério de cálculo das concessionárias para os componentes tarifários e padronização, tal como nas concessionárias, do ponto de indiferença em 66% para o grupo A, entre as modalidades azul e verde. Como resultado esperado dessas mudanças, houve uma diminuição significativa da variável de faturamento volumétrica em reais por megawatt-hora da TURG e um aumento da mesma ordem da variável de faturamento proporcional à capacidade, em reais por kilowatt, para as unidades consumidoras da modalidade tarifária azul. Por seu turno, as unidades consumidoras da modalidade tarifária verde perceberam um movimento semelhante com a particularidade do aumento da tarifa volumétrica em reais por megawatt-hora do ponto tarifário, do posto tarifário ponta e redução da tarifa fora de ponta. Esse aumento da tarifa ponta na modalidade verde deve ser a forma de construção dessa tarifa que é diferente, diretamente proporcional à tarifa de ponta na modalidade azul. No caso em questão, a SEREG não se manifestou sob a aplicação do módulo 7.2. Portanto, foram adotadas as tarifas de base econômica da SELESC sua supridora como tarifas de referência. Então, a sutileza, ele se manifestou antes da tarifa lá, 10 dias antes, tinha que ser 30, foi 10. Aqui ele não se manifestou. Então, a sutileza mais é relevante. Além disso, ressaltam-se que os valores finais das tarifas são consequência dos custos de cada distribuidora e apresentam para atendimento do seu mercado. As tarifas B1 e A4, verde, ponta das permissionárias supridas pela SELESC que passaram para a revisão tarifária em setembro, ou seja, estão com tarifas definidas pelas novas regras do PRO-RET que estão na tabela 1. A gente verifica que, comparando ela com as demais, não tem uma grande distorção. É mais ou menos isso mesmo. Então, a SGT verificou que a metodologia para o cálculo da revisão tarifária e a da estrutura foi corretamente aplicada e que as tarifas da SEREG estão em patamar semelhante a outras permissionárias supridas pela SELESC. E, portanto, o pedido da permissão na área de inscritos não deve ser acolhido. Destaca-se que, caso confirmado pela concessionária ocorra a adoção de motogeradores pelos consumidores, parte da receita não percebida relativa aos encargos setoriais, pelo menos essa, será devolvida pela neutralidade de encargos. Então, do exposto, e tendo em vista que consta o processo 48.500.0026.95, de 2016-25, voto por conhecido o pedido de reconsideração interposto pela Cooperativa de Prestação de Serviços Públicos e Distribuição de Energia Elétrica, senador Esteve Júnior, a SEREG, em face à resolução homologatória nº 2.144, de 27 de setembro de 2016, para um mérito dali parcial provimento no sentido de reconhecer o valor da parcela B equivalente a R$ 12.805.000,00, a ser considerado no próximo processo tarifário. Aqui fica ambíguo falar R$ 12.000.000,00, ou tem que ser a diferença entre os R$ 12.000,00, R$ 11.000,00,00? Não, acho que não fica ambíguo, não. Reconhecer o valor de tanto, né? Depois aí tu faz a conta e faz direito. O que foi já reconhecido, né? É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho também o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por conhecido, o pedido de reconsideração interposto pela Cooperativa de Prestação de Serviços Públicos, de Distribuição de Energia Elétrica, senador Esteves Júnior, Serege, em face da Resolução Homologatória 2.144,00, de 2016, para numérito de aliparcial aprovimento, no sentido de reconhecer o valor da parcela B, equivalente a R$ 12.805.000,00, a ser considerado no próximo processo tarifário da permissionária. Próximo item. Item de número 11 são os processos 48.500.0013.30.2016-83 e 48.500.0065.72.2014-00, que tratam da análise do termo de intimação número 1004-2016, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, SFG, em desfavor da termoelétrica Novo Tempo, com proposta de aplicação da pena de revogação da autorização para implantação e exploração da usina termoelétrica UTE Novo Tempo, e também da análise do requerimento de alteração do cronograma de implantação da UTE Novo Tempo. Relator, diretor Reive Barros dos Santos. Senhor diretor, o item 11 e 12, ele tem natureza semelhante, trata-se de um termo de notificação, lavrado pela SFG, e também uma análise de alteração do cronograma. Só que o primeiro é da Novo Tempo, e o segundo é da UTE Rio Grande. Então, a ideia, como o conteúdo, a natureza é a mesma, então, me permitam, eu vou ler o primeiro, e em seguida, ler o dispositivo do segundo. Em 28 de novembro de 2014, a UTE Novo Tempo, empreendimento controlado pela Bolognese Energia S.A., logrou-se vencedora do 20º, leilão de energia nova, objeto edital do leilão 06 de 2014, o leilão a menos 5, concorrência esta que teve por objeto a contratação de energia com início do suprimento em 1º de janeiro de 2019. Em 14 de novembro de 2015, a termoelétrica Novo Tempo foi autorizada pela portaria MME 210, de 2015, a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da UTE Novo Tempo, com 1.238 MW de capacidade instalada e 611,9 MW média de garantia física. A referida portaria estabeleceu no seu artigo 3º o cronograma de implantação da referida UTE. Em 29 de março de 2016, a SFG emitiu auto de fração 021, com a imposição de pena de multa em face da não assinatura do ICCAR em até 10 dias úteis após a conclusão do processo de adesão à CCE. A penalidade foi confirmada pela diretoria por meio do despacho 1.215, isso em 10 de maio de 2016. Em 6 de maio de 2016, a SFG, através do ofício 18B, convocou a geradora para apresentar o avanço das etapas da implantação do empreendimento. Diante da convicção da SCG e da SFG, através da nota técnica 495, de 19 de julho de 2016, acerca da inviabilidade de implantação dos projetos, a SFG abriu o processo administrativo punitivo, com proposta de aplicação da penalidade de revogação da autorização para implantar e operar o TEO Novo Tempo. E em 20 de julho de 2016, foi emitido o termo de intimação de número 1004, pela SFG. Em 10 de agosto de 2016, a geradora manifestou-se em relação ao termo de intimação, informando que estava efetuando acordos bilaterais, de modo a suspender a obrigação do suprimento entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de 12 de 2020, o que, segundo ela, restauraria a viabilidade de implantação do projeto. Com base nessa informação, requeriu que fosse declarada a improcedência do termo de intimação. Em 22 de agosto de 2016, o processo foi distribuído. Em 24, minha assessoria através de memorando quatro centros de 2016, solicitou análise da SFG em relação à contestação da geradora ao termo de intimação 1.004, o que foi respondido por meio do memorando 283, isso em 1º de setembro de 2016. Em 3 de outubro de 2016, a interessada enviou a carta NT-LT-046, solicitou a alteração do cronograma de implantação da UTE a Novo Tempo e no sorteio de 14 de novembro de 2016, o citado requerimento foi distribuído para a conexão para a minha relatoria. Em 10 de novembro de 2016, a SSG emitiu a nota técnica 782, analisou o pedido da alteração do cronograma e recomendou o seu indeferimento, pois a interessada pleiteou a postergação nas obrigações de suprimento de energia, mas não demonstrou ações para o devido cumprimento de obrigações de que, de fato, levem à implantação do empreendimento. Em 21 de novembro de 2016, minha assessoria através de memorando 156, consultou a Procuradoria se a negociação de suspensão total temporária de 24 meses do ICCAR nos termos da resolução 711, vincularia a administração pública a deferir o pleito de postergação do cronograma do empreendimento, o que foi respondido por meio do parecer 606 de 2016 da Procuradoria. Isso em 7 de dezembro de 2016 é o relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 11 e 12, se tratam de termos de intimação propondo a revogação de autorizações de usinas termoelétricas por descumprimento dos prazos para a implantação dos empreendimentos. De início, a Procuradoria opinou no sentido de que a postergação da data do suprimento de energia prevista no CCAR não vincula a administração no tocante à alteração do cronograma do empreendimento. Ou seja, o respeito ao cronograma das obras do empreendimento é uma obrigação independente e autônoma em relação à obrigação contratual do suprimento de energia. Todavia, em que pese serem obrigações distintas, no caso concreto, a Procuradoria entendeu que a renegociação dos CCARs para postergar o início do suprimento é circunstância relevante e que deve ser valorada pela diretoria na aplicação da penalidade, uma vez que não se pode, pelo menos nesse momento, afirmar que o atraso no cronograma do empreendimento produz prejuízos à administração pública ou macula o interesse público a ponto de infligir ao agente a sanção de revogação de autógrafo. Assim, considerando o parágrafo 6 do artigo 2º da Resolução Normativa 711-2016, que estabelece que o acordo bilateral será considerado como atenuante das penalidades administrativas e ditalícias decorrentes de atraso ou não implantação do empreendimento imputável ao gerador, a Procuradoria opina pela não aplicação da penalidade de revogação da autorização no presente momento. Trata-se da análise da aplicação do termo de intimação 1.4 à UTE Novo Tempo, também do requerimento de alteração do cronograma de implantação da UTE Novo Tempo. Entre os meses de agosto de 2015 e junho de 2016, o grupo de gestão de outorga da ANEL realizou reuniões periódicas para acompanhamento da implantação dos empreendimentos estratégicos e, dentre os quais, a UTE Novo Tempo e também a Rio Grande, do processo posterior. Assim, no transcorrer de aproximadamente um ano, as áreas técnicas da agência responsável pelo acompanhamento da implantação da usina reuniram uma grande quantidade de informações acerca das ações conduzidas pelo agente gerador, sem, contudo, identificar avanços significativos na estruturação da viabilidade do empreendimento. De acordo com a exposição de motivos do termo de intimação, foram avaliados aspectos comerciais, licenciamento ambiental, estrutura financeira, situação fundiária, contratos de prestação de serviços, de fornecimento de equipamentos e contratos de fornecimento de combustível. O grupo de gestão de autóloga concluiu pela inviabilidade da implantação do projeto, tendo em vista a demora da assinatura dos CCARs, que contribuiu para a indefinição do arranjo financeiro dos projetos, a não obtenção de licença ambiental de instalação, LI, o descompasso entre as fases dos contratos de prestação de serviços de fornecimento de equipamentos, com o cronograma previsto, entre outros aspectos descritos detalhadamente no processo. E, nesse contexto, as superintendências concluíram que estaria comprometida a implantação dos empreendimentos e o suprimento de energia ao mercado regulado, contrariando o planejamento energético e os contratos firmados no ACR, expondo, dessa forma, em grave, em grande medida, o mercado de energia e a segurança operativa do sistema energético brasileiro e, por consequência, o consumidor e a sociedade. Dessa forma, foi aberto o processo administrativo punitivo, visando a revogação da autorização para implantação e exploração da UTEA Novo Tempo, otorgada nos termos da portaria MME 210, de 14 de maio de 2015, diante da caracterização do estabelecido no capo do artigo 11 da resolução 63 de 2004. A aplicação de tal penalidade está prevista sem prejuízo da avaliação para execução da garantia de fiel cumprimento aportada para a participação do leilão 06 de 2014 e a aplicação de penalidades relativas aos descumprimentos do CCAR. Em sua manifestação UTI, a autorizada aponta que estava realizando acordos bilaterais de modo a suspender a obrigação do suprimento entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de 12 de 2020, o que, segundo ela, restauraria a viabilidade de implantação do projeto. Isso, com base nessa informação, requereu que fosse declarada a improcedência do UTI. Ocorre que, conforme concluído pela SFG, a empresa não trouxe qualquer fato novo capaz de criar convicção acerca da factibilidade de implantação da UTI a novo tempo. Apesar de reconhecer que, a partir da negociação da suspensão total temporária de 24 meses do CCAR, nos termos da 711, a questão comercial estaria aparentemente equacionada. A supensão esclareceu que, tal fato, per si, não demonstra condições reais de implantação do empreendimento pelo empreendedor, tendo em vista o histórico dos processos de fiscalização. No decorrer do processo de penalização, é interessado em ter pôs pedido de postergação do cronograma de implantação da usina. Foi solicitado relocamento de 24 meses nos marcos originalmente definidos, alegando terem negociado o início do suprimento do CCAR para 1º de janeiro de 2019 para 1º de janeiro de 2021. De acordo com o SCG, através da nota técnica 782, o pleito de alteração do cronograma da UTE deve ser indeferido, uma vez que a interessada pleiteia por chegação das obrigações de suprimento de energia, mas não demonstra ações para o devido cumprimento de obrigação que, de fato, levem à implantação do empreendimento, que é o objetivo principal do autógrafo. Isso porque não há como avaliar e aprovar a alteração de um cronograma de implantação, uma vez que a novo tempo não consegue demonstrar ter condições para a sua execução por estarem pendentes tapas substanciais para a sua concordização, como o licenciamento ambiental, as questões atreladas de comunidade de combustível e aquisição de álice e equipamento, dentre outros. Consultada, a Procuradoria emitiu o parecer 606, opinando que a postergação é ato discricionado da ANEL, ou seja, não há que se falar em vinculação obrigatória, mesmo que se tratando de situações abrangidas pela realização 711. A despeito dessa conclusão, a Procuradoria entendeu que, para o caso concreto, a revogação das autógrafas não parece a medida mais proporcional a ser aplicada no presente momento pela ANEL. Diante do posicionamento da Procuradoria e da avaliação do grupo de monitoramento de autógrafas, isso composto por servidor da SCG e da SFG, foram atualizados marcos para o novo cronograma pré-implantação da usina. Tal monitoramento consta no programa de gestão de autógrafas de empreendimento e geração e transmissão, processo formal de acompanhamento da gestão e da implantação dos empreendimentos e, em especial, aqueles, como é o caso da UTE Novo Tempo, considerados estratégicos ou prioritários para o cumprimento do planejamento setorial. Segundo esse novo cronograma, a estatativa para a estruturação financeira, contratos de fornecimento de gás, obtenção de licenciamento e celebração de contratos de fornecimento e serviço deve estar concluído até 31 de agosto de 2017. Caso contrário, a data de início de suprimento, 1º de janeiro de 2021, ficará comprometida. é importante destacar que, na gestão de outorga, normalmente, o que se faz é um acompanhamento e uma avaliação do cronograma clássico, que é o cronograma que está no edital, que está no contrato. Mas nós identificamos, especialmente, nesse caso, de grandes empreendimentos, que têm algumas atividades antecedentes ao cronograma clássico de implementação de empreendimento, ou seja, o início de mobilização, acampamento, depois, toda a parte de projetos executivos. Existem algumas ações precedentes, atividades precedentes importantes, que, se por acaso, elas não forem executadas no prazo antecedente, consequentemente, isso vai impactar na implantação do empreendimento. Nós destacamos, nesse caso específico, três que nós reputamos importantes. A primeira delas é a equação da estruturação financeira. Isso é um item importante. Uma vez, se não definido, consequentemente, terá impacto substancial na implantação do empreendimento. O outro, por se tratar de uma usina térmica a gás natural, consequentemente, existe aí toda a tratativa de contratação de gás e, com certeza, isso é um gás importado e aí teria toda a dificuldade na contratação externa disso aí. Então, portanto, o item de contratação de fornecimento de gás passa a ser um item importante. e os demais seriam os licenciamentos de um modo geral. Então, esses três vídeos estando equacionados, evidentemente, a chance de sucesso de empreendimento passa a ser grande. Isso foi o que norteou a decisão do termo de notificação, porque essas três questões que nós consideramos importantes não estavam presentes. Daí, a gestão de autógrafo permite antecipadamente você identificar a chance de sucesso ou em sucesso de um determinado empreendimento de grande porte. Assim, volto pela suspensão do processo de revogação da autógrafa até 31 de agosto de 2017. Se até essa data o agente não comprovar uma sustentável estruturação financeira, a celebração dos contratos de fornecimento de gás, a obtenção de licenciamentos devidos, a celebração dos contratos de fornecimento de serviços e a emissão do parceria de acesso pela INS, o processo punitivo da fiscalização deverá ser retornado. Diante da situação excepcional e vulnerável do empreendimento, o grupo de monitoramento de autógrafo deverá acompanhar o andamento das tratativas para implantação da UTE em novo tempo, isso mensalmente, quer dizer, essa gestão de autógrafo se faz trimestralmente nos grandes empreendimentos, mas nesse caso, dada a especificidade do empreendimento, a recomendação é que esse controle, esse acompanhamento e essa avaliação permanente seja feita mensalmente. Em relação ao cronograma de implantação da UTE, proponho que seja parcialmente acatado o requerimento de alteração apresentado pelo recorrente e em seu pedido a geradora desloca por 24 meses o cronograma original de implantação e exploração da usina e no cronograma proposto, a data de entrada na operação comercial coincide com a data de início do suprimento do ICSAR. Entretanto, além de um novo cronograma de implantação física deverá ser aprovado um prazo para a realização de ações precedentes ao início da obra e para tanto propõe o estabelecimento do seguinte cronograma. Então, percebam que nós estamos colocando para até agosto, 31 de agosto de 2017, aqueles itens que nós entendemos que são fundamentais, ou seja, a estruturação financeira, a celebração dos contratos de fornecimento de gás, a obtenção do licenciamento devido, a celebração dos contratos de fornecimento e serviços de emissão de parecida de acesso para o INS. E, no caso específico da licença ambiental, a instalação da LI até 31 de 12 de 2017. E, a partir de 1º de março de 2018, aí sim, trata-se de um cronograma clássico de uma obra que é a emissão de ódio de serviço para o início da obra. Eu gostaria de chamar a atenção, evidentemente, que nós não estamos colocando isso na nossa avaliação, mas o que, na verdade, nós estamos fazendo aqui é o seguinte, evidentemente que uma expectativa inicial era que o próprio empreendedor, o próprio agente, ele pudesse conseguir atender a esse primeiro item, esse primeiro marco, até 31 de 8 de 2017. Mas, nós também estamos partindo da hipótese que não só ele pode atender, mas também isso poderá haver nesse interregno aí uma assunção por um outro agente de toda a responsabilidade que seria feita pelo agente de Bolognese. Portanto, na verdade, o que nós estamos colocando aqui para a deliberação da diretoria é um novo marco, um novo cronograma, atendendo aquela shift aí de 24 meses do contrato de comercialização, porém, ao invés de fazer um controle especificamente a partir de 1º de março de 2018, não, nós estamos colocando algumas atividades precedentes e aí o marco decisivo é 31 de 8 que poderá ser feito pelo Bolognese ou qualquer um outro agente que porventura venha adquirir o controle acionado do empreendimento. Vale destacar que dispõe no parágrafo segundo do artigo segundo da resolução 711, primeiro, as partes envolvidas do acordo bilateral deverão registrar no sistema da CCE, as informações relativas à prazo e montanto do acordo até o 25º dia do mês anterior, ao mês de início vigência e segundo a ocorrência de revogação de autógrafo do gerador implicará encerramento imediato do acordo bilateral adequando-se aos parâmetros de repasse tarifário ou montante de energia reduzida a certa dada. Mas tem uma questão de caracterizar esse aspecto porque significa dizer o seguinte, o acordo bilateral é válido se realmente sair o empreendimento. Caso esse empreendimento não saia, então tem que ser revisto conforme preconiza o parágrafo segundo do artigo segundo da resolução 711. Pelo exposto ter de vista a suspensão do processo punitivo ora proposta, a validade dos citados acordos bilaterais celebrada à luz da resolução 711 fica condicionada à conclusão da implantação da UTE a novo tempo. Considerando a necessidade do cumprimento do planejamento setorial e o interesse público, importa esclarecer que a alteração do cronograma é válida devido aos acordos bilaterais já celebrados, mas não será permitida a celebração de novos acordos bilaterais entre o gerador e a distribuidora detentora do CCR para postergar o início do suprimento para além de 1º de janeiro de 2021. O que nós estamos querendo dizer com esse parágrafo é que foi feito um primeiro acordo bilateral no sentido de postergar 24 meses, mas esse é o primeiro e único, quer dizer, não será admitido que a partir daí sejam feitos sucessivos acordos bilaterais no sentido de postergar o fornecimento do cumprimento do CCR. Diante dos postos que constam o processo 48.51330-2016-83 e o 6578-2014-79, pode por conhecer da contestação apresentada pela Termoelétrica Novo Tempo S.A. ao termo de notificação 1.004-2016 da SFG, lavrado pela SFG e numérito acatado parcialmente com vista a suspender a aplicação de citado TI até 31 de agosto de 2017, o que significa dizer que se até 31 de 2017 aqueles marcos e os antecedentes não forem cumpridos, consequentemente volta todo o processo e por declarar que não seja permitida a celebração de novos acordos bilaterais entre o gerador e a distribuidora detentora do CCR para postergar o início do suprimento para além de 1º de janeiro de 2021 e finalmente aprovar o novo cronograma implantação da UT novo tempo conforme o quadro seguir que é o mesmo quadro que nós já lemos anteriormente é o voto. Em discussão? Reiv, no quadro faz uma correçãozinha lá na conclusão da montagem eletromecânica 2010. Eu estou com uma preocupação em te aprovar o marco inteiro fica parecendo que eu acho que nós tínhamos que observar primeiro o primeiro item e deixar o resto do cronograma para depois porque fica aparecendo que nós em qualquer situação depois do se você não leu todo o voto se ficar só no dispositivo fica parecendo que tudo que acontecer nós vamos continuar. Eu tenho uma preocupação nisso daí. mas nesse ponto eu até tenho alguns comentários mas começando por esse ponto que é a mesma sugestão minha talvez coubesse colocar o cronograma completo mas Reiv a minha sugestão é robustecer que eu acredito que seja mesmo essa a intenção e dizer que o descumprimento de qualquer marco desse cronograma ensejará imediata retomada do processo de Anasutei com vista a revogação do autor. E aí eu diria não é só apresentar é apresentar e ser acatado pela ANEL porque apresentar por exemplo uma comprovação de estrutura financeira ele pode apresentar uma proposta que nós julgamos que não tem viabilidade aliás como já ocorreu não é isso? Então nessa preocupação também do do jurosa talvez aqui a gente amarrar um pouco melhor essa questão diz o seguinte olha de fato nós estamos aqui em função da postergação da obrigação comercial ajustando o cronograma por tudo que já foi comentado diz olha agora tornou-se factível essa entrega no novo compromisso com essa com esse cronograma que está aqui mas assim é um são dois projetos que tem grande desafio para sua implementação que sabemos nós particularmente com o atual detentor da outorga isso tem sido demonstrado em toda essa análise que nós temos feito no âmbito da gestão da concessão portanto nós também não cabe aqui desacreditar desabilitar o agente se ele de fato superar as dificuldades e trouxer esses elementos de convicção que resolveu esses marcos são críticos como você bem comentou se ele trouxer nos mostrar e nos convencer de que isso de fato atendeu ok vida que segue se ele não conseguir nos comprovar nos convencer e não basta apresentar de novo aí eu diria como você sugere retoma o processo de revogação da outorga no estágio que ele foi interrompido não é isso não começa tudo de novo é ali então basta comprovar que ele não atendeu o marco aí eu acho que é importante incorporar isso de forma mais mais forte no próprio ato de outorga para ser fazer parte do ato de outorga olha agora uma razão para revogar é o não atendimento dessa nova pactuação que nós estamos fazendo e aí eu queria só aproveitar e fazer dois comentários assim o primeiro é fazer aqui um registro um reconhecimento um elogio às áreas da ANEL que estão à frente desse trabalho de gestão das outorgas que eu acho que realmente não só nesse projeto em outros projetos mas falando desse que estamos deliberando permitiu que a gente fizesse uma avaliação cuidadosa e com a devida antecedência para identificar se o projeto terá ou não viabilidade quer dizer não é aquela forma tradicional de esperar o problema acontecer para depois tentar aplicar a punição correspondente e aí como tem que ser no setor elétrico especialmente contratação desse volume de energia num A-5 é porque pressupõe que essa demanda ou essa energia é fundamental para atender a demanda então nós temos que ser capaz de retirar esse agente do processo caso a conclusão seja de que ele não conseguirá entregar aquilo que foi contratado para que haja tempo suficiente para contratar uma outra energia para atender a mesma demanda então a gestão do contrato eu acho que tem muito esse propósito quer dizer de identificar os problemas ser realmente parte da solução para superá-los agora se de todo restar demonstrado que não tem com os elementos que nós temos viabilidade do empreendimento e aqui eu acho que essa conclusão se chegou para entregar em janeiro de 2019 claramente já estava comprometido ou inviabilizado o empreendimento então eu acho que a providência seria essa agora como houve uma coincidência de interesse do gerador e das distribuidoras da demanda porque estavam sobrecontratadas repactou o início da entrega e vamos dizer assim deu um novo fôlego para o projeto ele pode ser viabilizado desde que esses três pontos como foi colocado crítico sejam resolvidos que não é simples para esse projeto de novo mas vamos dar o tempo aqui até 31 de agosto que esse empreendedor ou outro empreendedor que decida assumir o projeto de novo não é só com promessa não é só com sinalização de boas intenções tem que no meu modo de ver demonstrar de maneira cabal que foram superados esses pontos críticos e aí qualquer um desses marcos aqui que nós estamos considerando como marcos importantes decisivos para o sucesso da implementação se for não observado ele encergerá a retomada do processo de revogação da autógrafa está de acordo com isso? Estou eu também queria registrar a importância desse processo de gestão de autógrafa não só pelo que você falou do ponto de vista de que antecipadamente nós podemos identificar a chance de sucesso ou insucesso de um determinado projeto mas partindo do princípio de que o projeto apresenta dificuldade mas tem chance de sucesso o processo de gestão de autógrafa permite e na hora que a gente estabelece aqui esses marcos abertos permite que você possa acompanhar e ao acompanhar certamente nós vamos evitar uma série de problemas que nós temos hoje de solicitação de excludente de responsabilidade com a versão contada pelo agente e consequentemente o fato de a gente não ter participado durante a fase que realmente os problemas ocorreram consequentemente a gente fica numa dificuldade muito grande às vezes tem situações até que o agente tem razão mas ele não consegue demonstrar de forma documental ou enfática de que realmente aquela condição de atraso ele não deu causa e nesse caso a gente pode acompanhar efetivamente mas o mais importante disso tudo é o seguinte é que como essas etapas de um cronograma são etapas precedentes muitas vezes para cada etapa dessa você tem não só um custo associado mas um esforço associado uma mobilização associada então o fato de nós estarmos acompanhando partindo do princípio de que aquela data final ela é imexível significa dizer que uma determinada etapa dessa por uma dificuldade qualquer não está sendo conseguida atender naquele prazo mas antecipadamente o agente já sabe nós estamos acompanhando que deverá ser feito um esforço adicional na etapa seguinte para tentar recuperar aquele prazo eu acho que o grande mérito desse processo primeiro se o projeto não vai vingar a gente já sabe com antecedência consequentemente nós já podemos tomar as providências com antecedência mas mesmo assim é natural que ao longo da implantação de um determinado empreendimento etapas que porventura tenha sido prevista fazer um determinado prazo e ela precisa de mais prazo é natural até porque inicialmente foi feita uma estimativa contando com determinado recurso mas se por acaso determinada etapa atrasa isso vai impactar numa etapa posterior que nessa etapa posterior possa ter um esforço adicional no sentido de tentar recuperar o prazo eu acho que além disso do que você falou esse também é um grande mérito do processo teutórico então o que nós estamos fazendo é simplesmente condicionando a atividade precedente eu acho que isso aqui é um avanço que nós estamos fazendo até porque essas atividades são uma das mais importantes para colocar de pé o projeto essa data se por acaso não for atingida e aí eu vou deixar isso mais claro tá certo aí sim volta tudo a estaca zero começa tudo da etapa inicial que nós estamos decidindo hoje só me permita não volta a estaca zero volta no ponto que nós estamos interrompendo a estaca zero a zero só é nesse pode não ser bem compreendida a estaca zero e aí eu acho também ressalta que essa essa orientação também de que aí o monitoramento passa a ser mensal porque de novo nós não podemos ser surpreendidos no dia 31 do 8 um dos marcos talvez mais importantes aqui de que enfim não conseguimos alcançar o objetivo nós temos que no monitoramento identificar se o caminho que está sendo percorrido vai levar isso ou não vai levar isso porque isso acho que esse esse acompanhamento mensal como você sugere aqui também eu acho que refina esse processo porque aqui é um é uma é uma situação que estará sob vigilância vamos assim chamar então justifica essa essa periodicidade mais mais curta aí né e para deixar bem claro apesar de não estar colocando aqui 31 de agosto o mensal começa a partir de amanhã quer dizer que a partir de amanhã isso vai ser colocado já estará publicado e consequentemente ele vai apresentar a primeira estratégia que ele estaria adotando para chegar até 31 de de agosto 2017 com esses itens que nós estamos colocando aqui então o mensal é a partir de agora quer dizer não é aguardar agosto para a partir daí fazer a avaliação mensal a partir de amanhã ele já será convocado para apresentar um novo cronograma considerando principalmente essa etapa essa essa primeira atividade que nós estamos considerando como precedentes então colocaremos aqui para dessa clareza que nós estamos discutindo que vamos dizer assim o o não atendimento ao qualquer marco desse que está estabelecido ensejará de pronta a retomada do processo com vista a revogação da autória é isso né ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretora decidiu por conhecer da contestação apresentada pela termo elétrica novo tempo SA ao termo de intimação número 1004 2016 SFG lavrado por aquela superintendência e no mérito acatá-la parcialmente com vista a suspender a aplicação do citado termo de intimação até 31 de 8 de 2017 declarar que não será permitida a celebração de novo novos acordos bilaterais entre o gerador e as distribuidoras detentoras do CCAR para postergar o início de suprimento para além da data de 1º de janeiro de 2021 e aprovar o cronograma de implantação da UTE novo tempo conforme o quadro a seguir e esse novo cronograma não atendimento ao qualquer marco estabelecido ensejará de imediata retomada do processo com vistas a revogação da outorga o termo de intimação que está sendo suspenso e aí o marco está aqui estabelecido talvez sendo todos eles aqui já mencionados mas o mais impactante o mais relevante que é o primeiro que é a comprovação e a aceitação pela ANEL de que a estrutura financeira seja em que sim equacionada esteja resolvida a celebração dos contratos de fornecimento de gás e a obtenção dos censamentos devidos celebrados dos contratos de fornecimento e serviços e emissão de parecer de acesso pelo ONS e tem os outros marcos aí que seguem tendo aquela correção que o Rosa lembrou aqui da 2010 para 2020 né bem aí o próximo item Apregoarei o item 12 que é o último dessa pauta são os processos 48.500 001329 2016-59 48.500 0065 78-2014-79 que tratam da análise do termo de intimação número 1005 de 2016 lavrado pela superintendência de fiscalização do serviço de geração SFG em desfavor da termoelétrica Rio Grande com proposta de aplicação da pena de revogação da autorização para implantação e exploração da usina termoelétrica UTR Rio Grande bem como da análise do requerimento de alteração do cronograma de implantação da UTR Rio Grande relator diretor Reivi Barros dos Santos isso eu já tinha informado que é semelhante então não não justifica a gente lê todo o relatório nem a fundamentação a proposta que nós passemos direto para o dispositivo que é conhecer da quantia de ação apresentada pela termoelétrica Rio Grande no anterior foi novo tempo ao termo de uma ação 1.005 anterior 1.004 da SFG e no mérito a catala parcialmente convite a suspender a aplicação do citado TI até 31 de 8 de 2017 e por declarar que não será permitida a celebração de novo acordos bilaterais entre o gerador e a atributora detentora do CCR para postergar o início do suprimento para além de 1º de janeiro de 2001 e por aprovar o cronograma de implantação da UTR Rio Grande conforme o quadro prosseguir depois eu vou fazer as alterações sugeridas pelo diretor geral em discussão bem aqui naturalmente vale os mesmos comentários as mesmas observações e a mesma complementação que o diretor Rio já se cometeu a fazer para o processo anterior que é muito semelhante em votação eu voto eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por conhecer da contestação apresentada pela termoelétrica Rio Grande S.A. ao termo de intimação tem no 1005 2016 SFG lavrado pela superintendente de fiscalização do serviço de geração e no mérito a catala parcialmente com vista suspender a aplicação do citado termo de intimação até 31 de 8 de 2017 também por declarar que não será permitida a celebração de novos acordos bilaterais entre gerador e as distribuidoras detentoras do CCAR para postegar o início do suprimento para além de janeiro primeiro de janeiro de 2021 também por aprovar o cronograma de implantação da UTR Rio Grande conforme o quadro a seguir então o cronograma é o mesmo com os mesmos marcos e aqui também é também decidir que o não atendimento a qualquer um desses marcos estabelecidos aqui nessa decisão seja a imediata retomada do processo que está sendo suspenso o termo de intimação com vista a revogação das outorgas bem esse era o último item da pauta então declaro encerrada essa quarta reunião pública da diretoria uma boa tarde a todos a todos a todos a todos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto